Olá, boa noite. Em meio à crise do mercado automotivo, o consórcio ganha força como alternativa de crédito. Desemprego fica estável em junho na região metropolitana. Gaúchos gastam em média 570 reais por mês com planos de saúde. O Hospital São Lucas da PUC inicia testes de vacina contra dengue. Campanha Júlio Verde quer prevenir câncer de cabeça e pescoço. E no dia do motociclista, um alerta para os acidentes envolvendo estes condutores. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Numa época de escalada de juros, o consórcio ressurgiu como alternativa de crédito em um segmento que está amargando os efeitos da crise. Os financiamentos de automóveis nessa modalidade aumentaram 8% este ano, enquanto as vendas nas concessionárias despencaram quase 25%. É uma boa alternativa para quem não tem pressa de comprar, seja um veículo ou até mesmo um imóvel. Dados da Associação Brasileira das Operadoras de Consórcio, a ABAC, mostram que essa modalidade de crédito apresentou retração de 12,1% nos primeiros cinco meses de 2016, comparado ao mesmo período do ano passado. Mas no setor de automóveis, por exemplo, a venda de cotas de consórcios aumentou 8,7%. Ainda que o valor contratado tenha reduzido, o presidente da ABAC Sul diz que essa é uma boa modalidade de crédito para quem não tem pressa na compra. Você vai pagando as prestações mensais, você pode fazer opções de 30 meses, 24 meses, 60 meses, até 90 meses para se fazer as prestações. E aí você pode ser contemplado nesse período todo. Então, quem tiver muita pressa, também tem o aditivo do lance. Você pode também ofertar um lance onde você tem uma grande possibilidade também de retirar esse bem antecipado. Cleide comprou o apartamento e os dois carros da família através de consórcio. Um dos consórcios, ela ainda está pagando e pretende usar na próxima troca de carro. Consórcio, tu não pode ter pressa, né? Tu entrou, vai pagando. É que nem assim, tu vai pagando... Cada mês tu paga um pedacinho do carro. Um mês tu paga um pneu, outro mês tu paga a calota. E assim tu vai indo. E quando tu vê, tu é contemplado, tu tem o crédito atualizado e vai na loja e compra o teu carro. Mas se o consumidor dispõe de 60% do valor do carro para dar de entrada, vale a pena financiar direto com a revenda. Tem realmente um outro carro para dar na troca e tem aí mais de 65% para dar de entrada, vale muito mais a pena pegar um plano aí de média de 24 meses, que é o plano com taxa subsidiada, taxa zero. Aí é muito mais importante, muito mais interessante fazer isso, né? No caso do financiamento com a concessionária, a taxa de cadastro e o IOF já são calculados no valor final da prestação. A política de juros zero é válida para parcelamento do saldo em no máximo 24 vezes. No caso dos consórcios, também não há juros. A correção das parcelas acontece de acordo com a variação do valor do bem a ser adquirido. Justiça manda para a júri popular quatro réus do processo criminal da Boate Kiss. O incêndio que matou 242 pessoas ocorreu há três anos e meio. Os réus são os sócios da Kiss, Elisandro Spore e Mauro Hoffman, o músico do grupo Gurizada Fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos, e o produtor de palco da banda, Luciano Leão. Eles vão responder por homicídio com dolo eventual quando se assume o risco de matar e duplamente qualificado por asfixia, fogo e motivo torpe. Ainda não há data para o julgamento. E a taxa de desemprego na região metropolitana de Porto Alegre fechou junho praticamente estável, em 10,3%. Conforme a Fundação de Economia Estatística, 13 mil postos de trabalho foram fechados no mês passado. No mesmo período, 12 mil pessoas deixaram de procurar uma vaga formal, o que resultou num pequeno acréscimo de mil novos desempregados. Na difícil engrenagem do emprego desta oficina mecânica, foi preciso descartar peças por causa da crise. O último funcionário demitido tinha mais de cinco anos de casa, mas não resistiu à falta de serviço. A nossa filial no ramo da chapeação, que é o ramo mais atingido de latania, a gente tinha três, no caso, da mesma função. Então, como a queda foi radical, a gente teve já que dispensar um. A oficina presta serviço para várias revendas de carros usados. Ou seja, a falta de procurar aqui significa que outro setor importante da economia também está parado. Aquela empresa que mandava 60 veículos, assim, ao mês, está mandando, assim, cinco, oito. Segundo a pesquisa do emprego e desemprego, três mil vagas foram fechadas no setor de reparação de veículos em junho. Queda maior ainda teve a indústria, cinco mil vagas a menos. Apenas o setor de serviços conseguiu contratar trabalhadores. 196 mil pessoas estão desempregadas em Porto Alegre e região metropolitana. O índice, que foi de 5,7% em junho de 2014, passou para 8,5% em junho do ano passado. E, seguindo a tendência dos últimos meses, fechou acima de 10% este ano. Na comparação com o maio, o índice de desemprego na região metropolitana de Porto Alegre pode ser considerado estável. Ficou em 10,3%. Mas não é porque tem menos gente sendo demitida ou mais gente sendo contratada. Na verdade, tem menos gente procurando emprego. Se não houvesse essa redução da saída de pessoas no mercado de trabalho, nós teríamos, então, um crescimento na taxa de desemprego nesse período. Além disso, aumentou o número de trabalhadores autônomos. São 23 mil pessoas a mais se virando por conta própria. E atenção quem perdeu a carteira de trabalho. Todos os meses, milhares de documentos são cadastrados no arquivo de achados e perdidos da Superintendência Regional do Trabalho. As carteiras ficam à disposição para serem retiradas. Mas a procura é muito baixa. Uma sala inteira de arquivos com a história dos empregos de 80 mil trabalhadores. São carteiras que foram roubadas ou perdidas. Quem encontrou devolveu em uma agência dos Correios ou diretamente na Superintendência do Trabalho e Emprego do Estado. Só nos últimos seis meses foram cadastradas 6 mil carteiras recuperadas. Mas a procura por elas não chega a 50 por mês. E justamente de um documento essencial para cruzar dados e comprovar vínculos no caso da busca de benefícios junto à Previdência Social. A aposentadoria, seguro-desemprego, algum auxílio-doença. Quando a empresa, o empregador, acabou não prestando essa informação, vai constar só na carteira de trabalho. Isso que a gente arquiva só as carteiras com contratos de trabalho. As que não têm contratos de trabalho, a gente acaba tendo que eliminar. Porque não teria espaço físico para tanto documento. O trabalhador pode consultar se a carteira perdida está na Superintendência do Trabalho de Porto Alegre no site do Ministério do Trabalho e Emprego, no link Carteiras Recuperadas, pelo nome ou pelo número do PIS. Ou pode ir direto à Superintendência, na Avenida Mauá 1013, de segunda a quinta-feira, das 8h30 da manhã, às 4h da tarde. Ventania provoca falta de luz no estado. Cerca de 8 mil clientes da CE ainda estão sem energia. A região mais afetada é o litoral norte. Em Porto Alegre, nesta madrugada, as rajadas de vento chegaram a 80 km por hora. Uma árvore caiu sob a rede elétrica na esquina das ruas Mariante e Vasco da Gama. A via chegou a ficar bloqueada, mas o trânsito já está liberado. As temperaturas voltam a cair na região leste nesta quinta-feira. Em Porto Alegre, o dia vai ter sol congeado ao amanhecer, mínima de 4 graus. Mesma situação em Novo Hamburgo, onde a máxima chega aos 15 graus. No litoral norte, dia de sol com algumas nuvens, mínima de 7 graus em Tramandaí. E ainda nesta edição, um alerta para o alto índice de acidentes com motociclistas. E depois do intervalo, o Hospital São Lucas da PUC inicia testes da vacina contra a dengue. A gente volta já. As temperaturas despencam no norte do estado nesta quinta-feira. Na serra, dia de sol congeada ao amanhecer, mínima de 3 graus em Caxias do Sul. Situação semelhante na região do Planalto. Em Passo Fundo, mínima de 2 graus. No noroeste, geada nas primeiras horas do dia. O sol aparece no decorrer do período, mínima de 3 graus em Ijuí. Combate ao furto de animais. O abjeato foi o foco da Operação Origami, desencadeada pela Polícia Civil em propriedades rurais de 5 municípios gaúchos da fronteira oeste. Jaguari, São Nicolau, Pirapó, Garruchos e Quaraí. 11 suspeitos foram presos. As investigações começaram em junho, após denúncias sobre o furto de 44 bois em uma propriedade. A polícia também apreendeu armas e carne ilegal. O custo médio para manter um plano de saúde no país chega a 610 reais por mês. O cálculo leva em conta o valor aplicado na faixa etária de 44 a 48 anos. Varia de acordo com o tipo de atendimento, se apenas ambulatorial ou hospitalar, e também de acordo com o modelo de contratação, que pode ser individual ou familiar. Rio Grande do Sul, o custo mensal de um plano de saúde individual privado com cobertura ambulatorial e hospitalar é de 570 reais, de acordo com o levantamento nacional da ANS, agência pública que regula o setor. O valor, principalmente em época de recessão, é alto. As operadoras temem perder mais clientes, mas como a maioria dos seus contratados são pessoas jurídicas, é possível equilibrar o faturamento. Vemos de 2014 até agora uma perda significativa. 1 milhão e 400 mil vidas saíram do sistema. Foi perdido em termos de retração do mercado econômico e nós conseguimos reconquistar em cima de novas vendas. O ruim mesmo está na outra ponta. Quem perdeu o emprego ou está com o salário defasado, incha ainda mais o atendimento do sistema único de saúde. Os postos de vacina, de vez em quando também, postos de saúde, qualquer coisa do tipo. A abertura de micro e pequenos empreendimentos tem sido a saída para muitas famílias fugirem do desemprego. Mas não é só por uma questão de trabalho. O pagamento de um plano de saúde fica mais em conta quando se tem uma empresa registrada, explica esse consultor. Um custo diferenciado do que faria um plano familiar ou até mesmo um plano individual. Normalmente isso vai ter uma economia de uma família de quatro pessoas e que venha fazer isso pelo CNPJ, desde que ela tenha, obviamente, regularizado e dentro das normas da ANS, vai ter um diferencial de 30% a 40% no valor. Ter ou não ter um plano de saúde privado é uma preocupação que dura a vida toda, mesmo quando não deveria mais ser um dilema. Muito caro, né? E agora? Agora não deu. Agora eu estou indo no SUS. Até já me operei, fui bem. Mas é bom lembrar que no Brasil, pelo Estatuto do Idoso, as operadoras não podem aumentar os planos de consumidores com 60 anos ou mais por causa de mudança da faixa etária. Com 60 anos ou mais, não pode haver esse tipo de reajuste. E o reajuste aplicado pela ANS deste ano de 2016 foi até 13,57%. Então, até esse valor, todo mundo tem que tomar um certo cuidado, analisar os seus boletos, os seus valores contratuais, para realmente analisar se houve ou não algum valor abusivo em cima da sua mensalidade. No estado, atuam 92 operadoras de saúde suplementar, que atendem 2,6 milhões de pessoas. Paralisação da saúde. Trabalhadores do hospital de clínicas pararam as atividades hoje por 12 horas. Eles montaram um piquete em frente à instituição, mas não impediram a entrada de pacientes na emergência, nem para as consultas agendadas. Amanhã é a vez dos profissionais do Hospital Cristo Redentor cruzarem os braços. A mobilização deve se repetir todas as quartas e quintas-feiras, até a segunda semana de agosto, em várias unidades de saúde da capital. As entidades que representam a categoria pedem reajuste salarial de 15% e melhorias nas condições de trabalho. E o Hospital São Lucas da PUC iniciou hoje testes para avaliar a eficácia da vacina contra a dengue. Ela foi desenvolvida numa parceria entre o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos e o Instituto Butantan de São Paulo. O estudo terá a participação de 14 centros de pesquisa em 13 cidades. 17 mil pessoas vão ser vacinadas em todo o Brasil. Os governadores do Rio Grande do Sul e de São Paulo estiveram no Instituto de Ciências Biomédicas no Hospital da PUC e na solenidade que marcou o início do trabalho. O Instituto Butantan, que desenvolve a vacina junto com o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, é vinculado à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Nessa terceira e última fase da validação, a vacina vai ser aplicada em mil pessoas que serão acompanhadas durante cinco anos. A terceira fase já passa por aplicações em pessoas anteriormente. O estudo de fase 1 e fase 2 prevê isso, que é avaliar a segurança da vacina para que ela chegue nessa fase 3 de desenvolvimento, que é para ver realmente a resposta que a vacina tem. E nos estudos prévios que já foram feitos, se mostrou uma vacina bastante segura e com uma possível proteção bastante alta. Além da vacinação, que vai ser feita em todo o país, tem uma fase do estudo que acontece somente aqui no Rio Grande do Sul. É a pesquisa sobre a resposta imune que a vacina pode gerar no organismo. A resposta imune são os teus mecanismos de defesa. Quando a gente se defende de alguma coisa, o ideal é a gente gerar memória para que quando a gente tiver um próximo contato, a gente não fique doente de novo. Então a memória é muito importante para todas as infecções, por isso a vacinação é tão importante. Gestantes não podem participar do estudo de validação da vacina. Os demais pacientes voluntários devem ser pessoas saudáveis com idades entre 18 e 59 anos. O agendamento pode ser feito no telefone 3320-3000, ramal 2031. E a gente segue falando de saúde. Para marcar o julho verde, mês da conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço, a Santa Casa de Porto Alegre realiza atividades de prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças. O principal alerta é para o risco representado pelo cigarro e pelo álcool. O que parecia uma simples rouquidão era, na verdade, um tumor na laringe. A descoberta foi uma surpresa para a dona Maria Francisca, que logo iniciou a radioterapia e hoje se sente otimista. A gente não veio, tinha uma catarreira terrível, me orou, não dormia a noite, tô dormindo. Já tá vendo melhor, assim? Já, tô melhor. Só a voz que não, a voz tá gostando. Casos como esse levaram à criação do julho verde. O movimento mundial pretende conscientizar a população sobre o câncer de cabeça e pescoço, que inclui diversos tipos de tumores nas regiões do nariz, boca, garganta e laringe. Cada caso pede um tratamento diferente, que pode incluir cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Mas uma coisa é comum para todos eles, os fatores de risco para a ocorrência da doença. Os principais fatores de risco são o abuso crônico do cigarro e do álcool. Lembrando a máxima do melhor prevenir do que remediar, o melhor tratamento ainda é a prevenção. Se abster dos fatores de risco, principalmente o cigarro e o álcool. Segundo a estimativa do Instituto Nacional do Câncer, o ano de 2016 deve terminar com 15 mil novos casos só de câncer de boca no Brasil. Sendo que 5 mil pessoas devem morrer da doença. Aqui no Rio Grande do Sul, a incidência preocupa. Nós estamos no Rio Grande do Sul, aqui no sul do Brasil, numa área de alta incidência de câncer de cabeça e pescoço, principalmente os tumores de boca, que estão muito relacionados ao hábito tabágico, ao fumo aqui no nosso estado. Porto Alegre, só para lembrar, a capital que mais se fuma no Brasil. Em dois dias de evento, a Santa Casa busca levar informações para funcionários e o público em geral sobre o assunto. O objetivo é alertar sobre a importância da prevenção e lembrar que o diagnóstico precoce aumenta em até 80% as chances de cura. Dia Mundial contra as Hepatites Virais. Em Caxias do Sul, a data vai ser lembrada amanhã com uma série de atividades promovidas pelo Serviço Municipal de Infectologia. Até a próxima sexta-feira, das 7h30 da manhã às 3h da tarde, serão realizados diagnósticos, aconselhamento e testes rápidos de hepatite B e C. Conforme dados do Ministério da Saúde, 10 mil casos de hepatite são notificados por ano no país. A região oeste do estado vai ter uma quinta-feira gelada. Em Uruguaiana, dia de sol congeada ao amanhecer, mínima de 4 graus. Situação semelhante ocorre em São Borja, onde as marcas chegam aos 14 graus. Em Alegrete, o dia vai ser ensolarado, mas amanhã começa congeada, mínima de 3 graus. Depois do intervalo, no dia do motociclista, os cuidados para evitar acidentes de trânsito envolvendo estes condutores. É em instantes. O tempo volta a ficar firme na região central do estado nesta quinta-feira. Em Santa Cruz do Sul, dia de sol com aumento de nuvens, mínima de 5 graus. Em Santa Maria, a ageada deixa as temperaturas mais baixas, mínima de 4 graus. Em Cachoeira do Sul, dia de sol com aumento de nebulosidade. A umidade do ar chega aos 94%, mas não chove. Máxima de 17 graus. Lançada a programação do Porto Alegre em cena. De 13 a 26 de setembro, a 23ª edição do evento terá mais de 35 espetáculos de teatro, dança e música em 13 espaços da capital. Entre as atrações do festival estarão Beat, da companhia francesa da coreógrafa e bailarina Magui Marran, e as peças Processo de Concerto do Desejo, com o ator Matheus Naschergalli e Morte Acidental de um Anarquista, com texto do italiano Dario Faux e atuação de Dan Stubach. Os ingressos começam a ser vendidos a partir do dia 1º de agosto. Hoje é o dia nacional do motociclista, um tipo de condutor cada vez mais presente nas ruas das grandes cidades e que está entre as maiores vítimas da violência no trânsito. Tem os motociclistas profissionais, como o João e os colegas dele, que passam o dia na rua, fazendo entregas como motoboys. É o dia inteiro, correndo para lá e para cá, vai num lugar, vai no outro, correria, total. Já o Valdoni abandonou o ônibus e há 12 anos usa a moto como meio de transporte. E para isso, muda até a vestimenta. Tem que ter uma capa de proteção térmica, né? Além de ter um capacete, tem que ter todos os equipamentos de segurança, né? Como é que está a segurança para quem transita de moto? É só ter atenção. Eu acho que é um meio de transporte que ele é seguro para quem tem atenção. Para quem não tem atenção, ele se torna uma arma, né? Mas é preciso falar em segurança. Junto com os pedestres, os motociclistas são as maiores vítimas no trânsito. Neste ano, 160 condutores de moto morreram nas estradas gaúchas. Segundo o DETRAN, este número representa 21% dos acidentes com vítimas fatais. Só em Porto Alegre foram 10 motociclistas mortos até maio deste ano. Na capital, estes números vêm caindo nos últimos três anos. No Dia Nacional dos Motociclistas, os agentes de educação para o trânsito da EPTC foram às ruas para falar de cuidados que devem ser permanentes. A dica fundamental é usar o capacete, sim, todo mundo já utiliza. Mas prender jugular é importante, deixar a viseira baixa. Os outros equipamentos de segurança que o motociclista bem sabe que são fundamentais, né? Para a sua proteção. A perneira, a cotoveleira, a luva de proteção, um calçado adequado, próprio protetor de coluna. O sul do estado terá uma quinta-feira de tempo firme. Em Bagé, o dia vai ter sol congeado ao amanhecer, mínima de 3 graus. Em Pelotas, sol com algumas nuvens, máxima de 15 graus. No litoral sul, dia de sol com algumas nuvens. A intensidade do vento diminui, mínima de 8 graus em Rio Grande. As férias escolares são um período de descanso, viagens e, por que não, aprendizado. Neste mês de julho, um projeto do Sesc em Montenegro, no Vale do Caí, oferece atividades de ginástica, saúde e aula de idiomas para a criançada. O período é de férias escolares, mas para esta turma, o melhor passatempo pode estar na sala de aula. O projeto Brincando nas Férias, do Sesc de Montenegro, oferece diversas atividades nas tardes de segunda a sexta-feira, até o dia 29 deste mês. O projeto Brincando nas Férias, ele visa fazer com que as crianças, no período de férias, eles tenham algumas atividades para fazer. Muitas vezes os pais estão trabalhando, não tem como ficar com as crianças nesse mesmo período, então é o Sesc que abre as portas para as crianças virem e fazerem atividades recreativas e de conhecimento em geral, para que os pais possam ter um lugar seguro para deixar as crianças. A programação é variada e conta com a orientação de profissionais habilitados. Nós temos a palestra de orientação bucal com a dentista Amanda Petri do Sesc, tivemos a Ginástica Kids também, vamos ter a Ginástica Kids com o professor Lázaro, temos aulas de inglês e espanhol aqui com o Senac, que é o nosso grande parceiro nesse projeto também. As crianças de 5 a 12 anos aprendem brincando ou brincam aprendendo, e preferem participar das atividades ao invés de ficar em casa durante o recesso escolar. A gente vai na ginástica, a gente vai também na dentista, daí a gente brinca de olhar um dos dentes do outro. E assim nós encerramos o segunda edição desta quarta-feira. Voltamos amanhã às 7 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri